Você sabia que nas rodovias existem as chamadas faixas de domínio? São áreas nas laterais da pista, onde é proibida a ocupação e a construção de imóveis. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa agora vai permitir que os municípios possam reduzir de 15 para até 5 metros o tamanho dessa faixa não edificável. A norma vale para rodovias que cortem perímetros urbanos e só para áreas de ocupação consolidada.